Cara, esse som é lindário, esse som é lindário, deixa eu arrumar aqui certinho, opa, esse som é lindário, cara, nossa, melhor escutar o campo aí, vamos lá, aê. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aventura aqui no canal. Hoje a gente vai ver aqui o som do Marquinhos, vilões, animes, coração sujo e ressaltando, eu tô muito no hype aqui nesse som e assim, nossa, Geralda sendo aqui reunida aqui, sabe? Cara, assim, eu vou até compartilhar com vocês aqui as participações, a gente vai ter aqui o Neko, representando o pai aqui de Fumero Alchemist, o Shigaraki aqui como Okabe, o M.H. Rap como o Kira, o Kaito como o Aizen, a Mystery como a Máquima, o Bazar aqui como o Dio, o Pedro Alves como o Zan, nossa, cara, o Refrão aqui como o Marquinhos, o Henrique Mendonça como o Meruen, o Darui como o Eren, o Crono como o Grift, é Grift? Eu acho que é Grift, se eu não me engano, não sei se é de Berserk esse personagem, mas não tô me lembrado muito assim, é porque eu não acompanhei Berserk, né? Mas enfim, a Ren tem aqui o Gabriel Rodrigues como o Frieza, vou dar uma inspirada, calma aí, o Anirab aqui como o Barba Negra, caramba, o Lucas RT como o Madara, o Sukuna como o Marquinhos, o Refrão aqui como o Marquinhos, beleza? Deixa eu preparar logo isso daqui, cara, que eu tô muito ansioso. Calma aí, cara, dá uma inspirada, nossa, dá uma inspirada, caramba, cara, nossa, vai logo, por favor, caramba, aí, agora vai. Vamos lá, é, um, dois, três, e desceu o play, vamos lá, boa, caramba, pô, vibezinha bem de vilão mesmo, hein, vibezinha bem, caramba, Ah, é, um, dois, três, e desceu o play, vamos lá, boa, caramba, aí, ó, uma cara, e, ó, o Nico? Eu não gosto desse personagem, cara, sério, mas é um baita plot twist aí, sabe, tipo, baita plot twist. É que letra? Ó, o Ocado. Caraca, pesado, hein? Ó, ó o VH, caramba, olha. Nossa! Caramba! Ó, vai viver, cara, que vibe. Sol no caderno, sol no caderno. Caraca, boleto é da hora, cara. Ó o Wise, ó o Wise. Cara, que voz, cara, do Caetano. Que voz. Caramba! Da hora, hein? Cara, o Wise é lindo. O Wise é lindo demais, não tem como, cara. Olha. Nossa, que voz, cara. Mystery também. Maquima, me controla, Maquima. Me controla. Mano. Ah, Maquima tem um poder roubado, né, cara? Eu gosto. E aí? Mano. O Bazar veio com tudo, hein? Nossa. Cara, eu preciso acompanhar, é, George. Eu preciso acompanhar. Nossa. Então por isso que eu acompanhei George por estar essa luta do Gil quanto o Jotaro ali e tal. Tipo... Por que não te morrer? Nunca digo o nome de musa, mas eu sinto vir, mas eu quero o sol, mas eu estou tendo o sol, mas eu estou tendo o sol. Calma, assim, tipo de um vilão mesmo. Tipo, bem... Cara, curti, cara. Uh! Caramba, cara. Ó, Pedro Alves, velho. Olha. Pois seu amigo virou rei. Caraca, ô, arrepia, velho. Arrepia. Eu acho que não. Ó o Meruém. Cara, tem uma vibe bem de vilão mesmo, né, velho? So. O Mendonça aqui também. Yeah. Eu gosto do desenvolvimento que o Meruém tem. Leandro. O David, velho. O que eu vou fazer é certo, essa mensagem é certa. Começaram um estrelado, vão esmagar a terra. Viva quando caem as muralhas. Agora a guerra é na sua casa. Cara, a vibe... Traz a existência dos milões, sabe? Tipo, a vibe que... Sabe, tipo, um... Cara... Do que tu seria capaz de sonhos oferecer o nome do banquete de demônio. As asas arrancadas, eu fui torturado. O Dono canta demais, né, cara? O que é? Cara, eu tô um pouco boiando que... Se tem alguma referência aqui desse personagem, eu não acompanhei o Bezeg de fato, né? Então... É o Gabriel, cara. Não é difícil. Eu que matei o seu melhor amigo. Tô mudando de forma novamente. Eu tô dourado, é tão relucente. E agora informa black. Mas foi desincero, imperador do universo. É o Frisa solo, né? Nossa, velho. É o RP aqui na parte do Baba Negra, hein? Nossa! Cara, olha essa vibe. Olha esse peso, velho. Nossa, cara. Eu não gosto desse, cara. Ele fez. Ele impactante, cara. Nossa, velho. Sou o Lucas. Nossa, cara. Eu aprendi. Com o Zanacê. Já? Olha o rei, olha o rei. Olha o rei. E essas novas gerações em seus lugares não se põe A gente não viaja, ou melhor Pode ser o mais forte, na verdade é nada É somente um cara onde eu não existia Tanto que nunca vai ser uma batalha Você não é metade do que você dizia Maldade que vinga no meu santuário E agora o mais forte no meio cortado Passou a vida, viu de cada vez Que o de um puro vai ser desmonteu Eu sou o rei das maldições Agora vem destruições Enquanto eu for o mais forte Vou fazer o que eu quiser Se isso te incomoda Me enfrenta, se puder é uma maldição Horribil sem coração O mundo é de quem? Caraca, vai te ver na hora Maldade que eu sou o rei Das maldições E agora vem destruições Não existe, beijão Grau do nosso poder Caraca, vai te ver na hora Caraca, vai te ver na hora Absolutamente cinema Absolutamente cinema Assim, tô muito feliz Geral da cena geek aqui reunida e tal Mas assim, cara Que som perfeito Assim, só parabenizar A todos envolvidos A todos mesmo Tanto da edição Do beat E etc Cara, a animação também Ficou muito boa Assim, curti Curti em todos os sentidos mesmo E cara, que som Cara, vou ter que escutar de novo Isso daqui melhor Vou ter que escutar de novo Mas assim, pessoal Esse foi o react E assim, curti Mesmo Cara, tô Assim, tipo Em partes da letra ali Vou falar pra você Arrepiava Arrepiava mesmo E assim Compartilhando com vocês também De Berserk Eu não cheguei a acompanhar Berserk Eu fico até triste Tipo, tem algumas coisas Que eu fiquei meio que boiando Assim do personagem Porque eu não entendo muito Esse personagem Então assim Só sei que tipo Pela voz Do Crono Ele cantou muito bem Muito bem mesmo O Crono arrebeita Não tem como Mas assim Tipo, eu preciso acompanhar E também é Nossa, caramba Esqueci agora no anime Do Jill É o Nossa, agora Esqueci agora Tá novamente aqui O nome do anime Caramba É Jill Brando É Jill Brando Mas agora não sei o nome É Jojo Jojo Eu preciso acompanhar a Jojo Eu só acompanhei só O começo Acho que foi 4 ou 5 episódios Se não me engano Eu dropei Não curti muito Mas a única luta Que eu cheguei a ver Foi do Jill Contra o Jotaro Jotaro Que eu acho muito da hora Essa luta E cara Enfim Eu não quero me alongar muito Mas assim pessoal Curti demais o som Eu vou escutar de novo aqui Então é basicamente isso E nos vemos Numa próxima aventura Vem pessoal Tchau, tchau Cara, que da hora Que da hora Tchau, tchau 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 Tchau